Para a proteção das plantas contra o estresse ambiental O estresse é qualquer mudança climática ou ambiental que exige uma resposta da planta Por exemplo, quando ela recebe mais ou menos sol do que ela precisa Ou também pode acontecer nas regas se ela recebe mais ou menos água do que é necessário para que ela espere Ou quando a planta fica em ambientes muito diferentes na temperatura ideal São muito quentes ou muito frias E quando a planta passa por qualquer tipo de estresse Ela produz mais ou menos pigmentos para sobreviver Por exemplo, quando a planta recebe menos luz do que é o ideal para ela Ela produz mais clorofila E é para captar mais energias para que ela possa fazer a fotossíntese Isso faz com que a planta fique mais verde e mais alongada Em busca de mais energia Já quando a planta recebe mais luz solar do que o normal Ela produz mais antocioninas e carotenoides